Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro, que é sobre indicação de cirurgia bariátrica. Quando a gente deve decidir fazer ou não fazer? Se você está nessa dúvida ou se tem alguém que você conhece que está lá comendo para engordar e satisfazer o índice de indicação de bariátrica, antes dele tomar qualquer decisão, peça para ele assistir esse canal. Porque hoje eu vou explicar exatamente os prós e os contras de uma cirurgia bariátrica e o quão uma cirurgia bariátrica interfere no tratamento da obesidade. Vamos entender bonitinho? Eu vou te pedir para você clicar aqui, dar um ok, curtir o canal, porque nós vivemos dessa interação com você. O canal ele fica vivo é de acordo com o que você faz. E nós estamos aqui de graça para poder dar essa informação para todo mundo para cumprir o meu propósito. O meu propósito é trazer o meu consultório para o YouTube como se você estivesse me acessando facilmente lá no meu consultório. Então, para você manter esse canal vivo é muito importante que você se inscreva, que você comente tudo o que você achar de bom, de ruim, de dúvida e que você mande para as pessoas que você ama esse conteúdo. Que é sobre emagrecimento, hormônios, tudo que há de verdade, verdade mesmo em relação a perda de peso e obesidade. Então, hoje nós vamos falar sobre bariátrica, cirurgia bariátrica. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica, só que eu não vou falar sobre isso hoje. O que eu vou falar é de uma forma geral. Vale a pena a gente diminuir o tamanho do nosso estômago para que a gente possa comer menos e com isso a gente emagrecer e tratar a obesidade? Bem, eu não vou falar da minha experiência, porque eu tenho uma experiência muito grande em pessoas que já fizeram bariátrica. Muita gente faz a bariátrica e não dá certo e me procura lá no meu consultório. Doutora Sarina, me salva porque eu tô mais gordo do que eu era antes. Doutora Sarina, me salva porque agora, além de gordo, eu ainda não consigo comer o que eu quero. Doutora Sarina, eu não tô dando conta porque eu tenho muita diarreia, muitos vômitos e eu não tenho prazer em viver. Bem, o que que é a bariátrica? A bariátrica, ela é uma cirurgia indicada para casos graves de obesidade. Mas eu vou colocar uma coisa aqui, uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Bem, a obesidade, ela é uma doença metabólica inflamatória. A bariátrica, ela não trata nem o metabolismo nem a inflamação. Então como que ela trata a obesidade? Não trata. Ela faz emagrecimento, mas metabolismo e inflamação vão ter que fazer junto. Então doutora Sarina, se eu resolver tratar metabolismo e inflamação, eu vou emagrecer de todo jeito? Vai. Mesmo se eu tiver um IMC acima de 40, que é o que indica o tratamento da obesidade, ou IMC até mais baixo, mas com outras doenças, com morbidades, se eu tiver toda a indicação de bariátrica pelos livros, pelos trabalhos, se eu tratar metabolismo e inflamação, eu vou emagrecer para sempre? Vai. Posso emagrecer sem sofrimento? Pode. Então por que indicam a bariátrica? Bem, eu vou te falar por que, segundo a minha experiência, segundo o meu olhar, quando a pessoa não tem capacidade de mudança. mudança. E vai te doer, mas eu vou falar. Todas as pessoas, vou repetir. Todas as pessoas, todas as pessoas que não tem capacidade de mudança, não vão mudar. Então, quais as cirurgias bariátricas que dão certo? Bem, esse trabalho recente, acabou de sair, acabou de sair, agora de 2023, mostra que praticamente 80% das pessoas que fazem bariátrica vão voltar a engordar. grande parte delas vão ficar mais gordas do que eram. Isso mesmo. Em até 6 anos, foi o que esse trabalho concluiu. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, às vezes você não voltou em um ano, dois, três. Em até 6 anos, praticamente 80% das pessoas já reganharam todo o peso ou mais. Por quê? Porque não tratou mente e metabolismo. É mesmo? É. Então, esses 20 que deram certo, não. Não são 20 que deram certo. Dos 20 que emagrecem, grande parte vão virar alcoólatras. Isso é muito comum. Ou vão ter depressões graves e tendência a suicídio. Você sabe quanto que aumenta o índice de suicídio num paciente pós-bariátrico ou de, pelo menos, pensamentos suicidas? Então, nós temos um aumento aí de até 30% de pensamentos suicidas. Então, você fala que 20% são de pessoas que tiveram sucesso? Viraram alcoólatras? Deprimidos? Perderam a razão, o sentido da vida? Então, doutora Sarina, quando que você, Sarina, indica a bariátrica? Eu indico a bariátrica quando a pessoa não tem capacidade de mudança. Uai? Uai é coisa de mineiro, né? Uai? Mas essas pessoas vão reganhar? Grande parte, a maioria sim. Mas eu tenho que indicar algo, porque elas estão quase morrendo. Pressão alta, doença cardíaca, muitas têm uma inflamação que tem muitas dores pelo corpo, a pessoa não consegue viver apneia do sono, não consegue dormir. Ela não tem capacidade de mudança. Quem sabe, depois de uma bariátrica, eu não consigo tratar. Eu só consigo tratar quem quer mudar. Mas a senhora fala que não é controlável, e não é mesmo. Mas existe uma escolha. Então, a pessoa vai ter que ser medicada? Vai. Mas ela tem que fazer escolhas. Então, eu não consigo, por exemplo, não existe medicamento para forçá-la a treinar, fazer atividade física. Não existe medicamento para forçá-la a não comprar coisas que engordam no supermercado. Porque na hora que você está no supermercado, não é o momento da compulsão. A compulsão é lá, tardinha, em casa, naquele horário, depois do almoço, no final da tarde. Mas quando está no supermercado, muitas vezes a pessoa está ali bem. Mas mesmo assim, ela compra coisas que ela não pode comer. Isso aí é fruto de escolhas. Então, eu indico uma bariátrica quando a pessoa não consegue enxergar que ela pode mudar. E que o lucro secundário dela ser gorda é menor do que o lucro real dela ser saudável. Isso eu diagnostico na primeira ou na segunda vez que eu encontro uma pessoa. Ela enxerga que ela tem lucro secundário com a obesidade? Enxerga. Nós vencemos esse inimigo e ela muda. Não, não enxerga. Ela fala, não doutora, eu não vejo lucro nenhum em ser gorda. Essa aí eu mando para a bariátrica. Por quê? Porque ela não consegue enxergar que ela tem um inimigo forçando ela a não mudar. Então, a primeira coisa que um obeso precisa fazer para mudar é enxergar que ele tem lucro em ser obeso. Os lucros, aí são outros 500. É outro vídeo que eu já dei sobre lucro secundário. Mas o importante é a dor da mudança. Tudo que dói nela ser obeso tem que ser maior do que o prazer em ser o centro das atenções, ser tratada diferenciada, ser a gordinha engraçada, ter uma preocupação maior do marido com ela ou dos filhos com ela ou da esposa com ele. Tudo isso é lucro secundário. Então, a dor da mudança tem que ser maior do que os lucros da não mudança. E aí a pessoa não precisa de bariátrica. Pessoal, se você tem força para mudança, ótimo. Vamos mudar. Vamos fazer tudo o que está aqui no canal. Vocês já viram? Teve gente aqui que emagreceu 55 quilos. 15, 20, 40... Toda hora tem testemunho aqui. Só de seguir o canal e fazer o que eu mando. Então, quem quer, faz. Está cheio de humanos como você que decidiram mudar. Agora, se você não quer mudar ou acha que você é um ser especial que não dá conta de mudar, aí sim, o seu caso é de bariátrica. Mas não jogue suas roupas de gorda fora, porque você vai precisar delas. A chance, não sou eu que estou dizendo, são todos os trabalhos científicos. Você vai precisar delas e não vale a pena ter que comprar roupa grande de novo. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.